No capítulo anterior saímos de Nossa Senhora do O, sentido a cabedelo. Na estrada paguei o pedágio mais caro de toda a viagem e também vi um ventilador gigante. Tive que parar e tirar algumas fotos, né? Agora nesse vídeo realmente começa a nossa aventura pela Transamazônica, a famosa 230. Então prepare o pipoca e o suco e vamos para o começo da Transamazônica com o apoio do canal Doutor Edelson. Ah, já lembre-se de se inscrever e compartilhar esse vídeo, onde a Doutor está passando pela 230, isso ajuda muito o canal. Hoje, domingo, saindo de cabedelo, estamos lá para o início da Transamazônica, na placa. Agora começa a segunda etapa da nossa viagem. Agora foi só praia, estrada boa, né? Agora começa a segunda etapa. Acampanha conosco aí essa viagem que vai ser emocionante, viu? Até Manaus! Doutor Edelson Doutor Edelson Se inscreva no canal. E aí, aqui estamos no local do início da BR Transamazônica, a famosa 230. É o quilômetro zero. Uma jornada bem grande agora, vai ser mais uns 4.500 quilômetros, mais ou menos. Depois tem que ver certo o mapa. Mas vai dar mais de 4.000 quilômetros até Manaus, que eu vou até final de Lábia, né? Até em Lábia e depois voltar em Manaus. Então vai dar mais de 5.000 quilômetros esse percurso aí. O motor está aqui. Nós já andamos 4.500 quilômetros. Está perfeita ainda, intacta. Com nenhum furo no pneu ainda, nada, nenhum imprevisto. Graças a Deus. Agora vamos pegar aí sentido a Lábia, né? Vamos ver. Vai intercalar aí asfalto, lama, cidades. E vai ser a alegria do povo de ver a... A alegria do povo aí de ver a praia e a estrada boa. Agora vai acabar, agora vai sacudir ali dentro. O pessoal vai reclamar pra caramba, entendeu? Espero que dê tudo bem, que vamos... Tudo certo. Ó, eu já pregamos um adesivo meu lá embaixo. Mas eu vou pregar um aqui nesse cantinho, ó. Vou deixar a minha marca aqui. E mostra meu adesivo também, né? Vou deixar o meu bem aqui, ó. A minha marca. Bem no cantinho, ó. Se aparecer alguém aí também gravando, ó. Já deixa no meu Instagram aí. Vocês tiraram a foto aí junto com o meu adesivo. Tchau. We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Stray around like nighttime rumors We were in too deep In your one-house sweaters Thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep From home to here, they were 4.700 km A median is 13.4 km It's the ground, right? So I'll mark here 24.628 km I was going to zero here, but I'm not going to zero, I'm going to leave it like it I'm going to see how it's going in total I'm not going to zero these kilometers I'm not going to drain on I'm not going to drain on There in the front is João Pessoa I was going to go there to see João Pessoa The beaches there too But I ended up staying there At Cabedelo, just staying there And enjoying the rest of the beach João Pessoa João Pessoa Que lindo ficou esses 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 prédios aí, hein? Bem na frente da vista 62 Show de bola Tomar um café aqui, né? E mais um adesivo pregado aqui Olha outro, hein? Bom dia Mais um adesivo pregado aqui, hein? Primeira chuquinha do dia Às sete e meia da manhã Aqui depois de Santa Rita Na BR 230 Agora daí pra frente Provavelmente ela vai pegar muita chuva A BR 230 Desligou Acabamos de passar a Riachão do Bacamarte É uns nomes bem estranhos aqui nessa cidade, hein? Dá trabalho até pra escrever E a chuva já começa Pensa no atras da Amazônia Que que tá boa pra andar, hein? Você tá doido? Pista dupla Pista dupla na Transamazônica Se fosse assim, até lá tava bom demais Aqui nós estamos nesse ponto, ó Na BR 230 Vou deixar uma Como diz meu filho aqui Uma figurinha minha aqui, ó Nesse ponto aqui da BR Ó Só chegar aqui Tira uma foto aqui E manda lá no meu Instagram Ô, tá nóis Nada de lama ainda na BR Na BR 230, hein? Achava andar bastante aí, hein? Nós estamos passando no Juazeirinho Rapaz Eu não sei nem falar o nome da cidade Eu sei que nós estamos passando aqui Pensa Pensa num nome difícil Juazeirinho 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 Acho que é melhor Juazeirinho 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 Tem que falar rápido, né? Juazeirinho Quanto é essa? Quinta pipoca Três por cinquenta Três por cinquenta Três por cinquenta? É Isso aqui é gostoso no mundo, filho É essa aí Ela é boa saúde também Três por cinquenta Tem cinquenta aqui, ó Daí, três por cinquenta Essa castanha é original mesmo daqui E um do pequenininho pra brinca Valeu, hein? Brigadão, hein? Três por cinquenta Pipoca que tem castanha, hein? Brigadão, hein? Bom trabalho Bom domingo Gosto quase igual do amendoim Mais gostoso Isso aqui é uma delícia Eu só pecava esse aqui no fogo quando eu era criança Hoje o almoço vai ser assim, ó Em frente à igrejinha aqui Debaixo da arvorezinha Comendo marmita Porque esse cara com dó de pagar vinte e cinco reais num prato feito lá no rodízio Será que o povo aqui é econômico? É Calma, imagina A lata da BR-230 Comendo marmita Olha Olha aqui o que que nós pegamos Nós tinha direito de escolher Opa! Não pode perder nenhum pedaço Caiu Pode Tô pegando já Tem dois Olha Uma mulher roubando meu ovo Olha Fica brava que eu pego ovo E tá roubando o ovo O que é esse pedaço de carne aqui? Nossa, tem quase muita ruim não Tem carne Nós pegamos O que é esse pedaço de carne? Com nada Com firme Paraíba Com firme Paraíba Com firme Paraíba Com firme Paraíba Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É doido, é? Parece o moço da Bolívia, meu. Fui ali perguntar para o povo que mora aqui na cidadezinha aqui, em cima do moço, mas não souberam me informar. Olha a vista do lugar Olha A vista Será que eu tô certo ou será que eu tô errado? Meu pai Eu só sei que eu vou voltar lá Pra feira de brito lá E vou ver o percurso de lá Vou carregar a internet, vou dar uma olhada lá Esse mapa deixa a gente doido, fi Se for seguir GPS, você fica loucão Olha lá, feira de brito Rapaz, nunca peguei um morrinho desse, não Nem lá na Bolívia O carro tem que estar muito bem, gente O carro tem que estar em dia aqui, viu Porque o morrinho é O pônei tá O pônei tá Tá guerreiro, viu Que subiu de boa, tá descendo tranquilo Não ferveu Só o pé no freio Nos ouvidos trancando Olha o caminhão Parece um caminhão fazendo curva aqui Olha o ponto Trapassando Descida Solta o pé Não tem como ultrapassar não Aqui tem como ultrapassar É proibido ultrapassar aqui na Na ladeira Feira de brito Nós erramos Se você olhar aqui, ó Pelo Google Maps, ó Tá vendo que é Que é a 230, né A gente tem nada a ver de 230 aqui Está nós voltando de novo aqui Pelo 230 Feira de brito aqui Vamos subir os morros de novo Até Até a Nova Olinda Ó, lugarzinho confuso, hein Olha o toreiro lá subindo Junto comigo Agora nós pegamos O primeiro trecho de estrada de chão aqui Vamos seguir aqui O trem é meio complicado aqui Uma estrada Uma estrada meio Meio difícil de fazer Nós ficamos perdidos Tem que ter salão de beleza aqui Aí, aí Ela deixou nós meio Meio perdido ali, né Então agora estamos vindo por aqui Pela 230 aqui, ó Essa aqui é a 230 Pelo Google Google Maps Google Maps Caramba Continue na BR 230 por 13 quilômetros Aqui é BR 236 Então vamos sair, né 230 Pensa na BR Chata de achar aqui Esse mapa deixa a gente doido, gente Olha a minha BR 230, olha Olha só A minha BR 230 Jesus amado Nós estamos entrando Saímos no asfalto Indo em direção a Assaré Vamos dormir em Assaré 388 Você é a 388 Sim Então Depois que nós passamos aí na Na 319 No meio do mato Que o Google Maps Indica que é A BR 319 Nós passamos num lugarzinho Bem feio ali, viu O pessoal começou a orar Indo no carro Desesperar O trem foi Foi feio A Toro subiu um Um morro lá O tal do Morrão Que lá é o tal do Morrão lá Que eu passei lá Que a gente gravou lá de cima Depois o Maurício abriu o difusor lá E ela começou a engolir caroço E deu um desespero Três tipos de desespero Diferente A caça e defeito Fui ver o difusor aberto E ela perdeu potência Já tava preparando Pra pular do carro, né Mas não é bobo Aí chegamos Deu tudo certo Fechei o difusor Veio tranquilo Não apresentou mais nenhum BO E agora estamos No quarto O povo já aí, ó Deitado A cama Tá excelente A cama tá De primeira Quarto limpinho Com ar-condicionado Olha Ali eu Copiando meus negócios aí Ó O banheiro Tá tudo impecável Limpinho Arrumado O que eu mais gostei, ó Eu gostei de tudo Mas esse chuveiro aqui É maravilhoso Vocês sabem o valor Desse quarto aqui Pra duas pessoas Que a cama só tinha duas Se tivesse jeito De dormir os quatro Aqui, dormir os quatro Pelo mesmo valor 80 reais Cada quarto Pousada Avenida É atrás do poço Segundo poço Que vem Aqui Aqui Na Na cidade A cidade É Assaré Nós estamos na cidade De Assaré É Ceará Entendeu? Amanhã eu deixo Eu vou gravar ali fora Pra vocês saberem Onde que é Muito fácil aqui De achar Bem tranquilo Bem Vale a pena Agora é só dormir Comer uma Vamos comer uma pizza Que estamos esperando chegar Tá de rosca E vambora